Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você ver os vídeos completos, tá pessoal? O nosso tema agora é a revelação urgente para a sua vida. Vamos ver quais são as revelações urgentes para a sua vida? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você participar dele, né? Se você quiser fazer uma consulta com a sua energia, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Se você quer participar da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Só chamar no WhatsApp aí. Vamos para o nosso tema? Revelação urgente para você para os próximos dias. Se você não teve tempo de fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Tá bom? Opção número 1, pai Oxóssi. Para quem escolheu a opção número 1, pai Oxóssi. Vamos ver aqui? Revelações para a sua vida. Lembrando que a opção 1, gente, do pai Oxóssi, a opção 1 e 2, são para pessoas que já tiveram relacionamento. Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. Tá bom? Opção 1, pai Oxóssi, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Revelações urgente para a sua vida amorosa para os próximos dias. Salve, pai Oxóssi. Para quem escolheu a opção 1, pai Oxóssi. O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos dias. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Vamos ver aqui, pessoal, quais são as revelações urgentes. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Para você que escolheu aqui a opção 1, qual é a revelação? Essa pessoa aqui, eu vejo vocês, realmente você terminou com essa pessoa, houve uma finalização com essa pessoa que você gosta, houve uma dificuldade. Uma magia afastou essa pessoa de você. Porém, aqui eu posso te falar que essa pessoa tem amor por você, tá? Se a pessoa tem sentimento por você. Foi uma feitiçaria, foi um olho grande, uma inveja. Não dá para cravar certinho, porque é uma tiragem para várias pessoas. Aqui tem várias energias. Porém, muitas pessoas aqui tiveram um feitiço que foi feito para afastar vocês. Isso trouxe uma finalização, trouxe dificuldade, barreiras, trouxe muita tristeza e muito desgaste. Vejo que muitos aqui não estão nem se falando, simplesmente acabou. Mas o mais legal que vejo um período onde você vai encontrar um equilíbrio, vai vir uma estabilidade para você, seus caminhos se abrindo e a surpresa acontecendo, tá? Uma pessoa orgulhosa que saiu da sua vida voltando. Maria Padilha confirma. Portanto, se você passou por um problema aonde a pessoa saiu da sua vida assim, simplesmente bateu a porta e foi embora, pode aguardar que a espiritualidade, na força da Inhansã e Maria Padilha, estão trabalhando a seu favor. Essa pessoa orgulhosa vai vir atrás de você ainda, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para ver os vídeos completos. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu nome com os seus pedidos aí, tá? Para a corrente de oração aqui, o pessoal do Pai Ochoce. Faça o seu pedido, bota o nome da pessoa que você gosta para ver se a gente resolve essa situação mais rápido, tá bom? Opção 2, Pai Xangô, pessoal. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa também, vamos ver aqui qual é a revelação urgente para a sua vida amorosa? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Vamos ver para você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido Pai Xangô. Salve, Pai Xangô, justiça. Vamos ver? Para você que já teve relacionamento com essa pessoa aqui. Opção 2, a opção do Pai Xangô. Está gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva para que você possa ver os vídeos completos do canal. Vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a opção 2 aqui do nosso querido e poderoso Pai Xangô. Pai Xangô fala, através da Dona Maria Padilha, que é essa pessoa, pensa em você. Essa pessoa que você aí trouxe para a mesa de jogo. Pensa em você, está pensando em você. É uma pessoa que hoje pensa em você com uma energia de estabilidade, de uma nova oportunidade, de uma chance para um compromisso sério. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você porque existe amor, tá? Existe amor, existe um desejo, uma vontade de estar juntos. Essa pessoa tem muito sentimento por você, deseja se encontrar com você. Eu vejo essa pessoa já fazendo um planejamento para que isso possa acontecer porque essa pessoa tem você como uma pessoa especial e ela quer, sim, te encontrar. E vejo que ela quer também um reinício com você, uma oportunidade, tá? Essa pessoa saiu você e saiu essa pessoa aqui. independente de ser homem ou mulher, tá? Essa pessoa está pensando em você com uma energia de prosperidade, com uma energia de abundância, com uma energia de relacionamento, de uma nova oportunidade. Essa pessoa aqui vai se comunicar com você, vai te mandar uma mensagem via rede social ou até mesmo por alguém. Vai agir até um pouco sem pensar, vai agir com imaturidade. Por quê? Esse distanciamento faz essa pessoa ficar mal. essa pessoa não consegue ficar muito tempo longe de você. Você representa para essa pessoa aqui o amor, a felicidade. Você representa para essa pessoa aqui a plenitude. Isso por isso que essa pessoa, depois de se comunicar com você, vejo ela voltando para a sua vida, tá? E você sendo muito feliz. e essa dificuldade, essa barreira realmente saindo dos seus caminhos. Muito tempo que eu não jogo baralho cigano assim, né? E a pessoa... É muito gostoso. Viva a paixão go! Para quem escolheu a opção número 2 aqui. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Deixe o seu nome aqui para a corrente de orações, para nossas rezas, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas. WhatsApp está aí. Viva a paixão go! Deu o recado através da Dona Maria Padilha, né? Eita, eita, eita. Opção 3, pai algum. Para quem já teve algum tipo de relacionamento, para quem nunca teve um relacionamento com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Qual é a revelação urgente na sua vida amorosa? Para quem escolheu a opção 3, pai algum. Mentaliza aí, por favor. traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver? Ogunyei, meu pai. Patakuri, meu pai algum. Vamos ver aqui qual é a revelação urgente do pai algum para você na sua vida amorosa. Qual o recado? Para quem nunca teve nada, tá, pessoal? É uma amizade antiga, uma amizade nova. Faltou carta. Vamos tirar aqui para completar. Vamos ver qual é o recado dessa pessoa. Qual é o recado? Qual é o recado? Qual é o recado? Recado urgente dessa pessoa que você pensou. Então, pessoal, para você que nunca teve nada com essa pessoa aqui, é uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que pode ser o seu possível novo amor. eu vejo que você vai colher o melhor com essa pessoa ainda. Essa energia de estagnação, dessas coisas estão paradas, é porque essa pessoa está precavida, porque ela já sofreu muito, tá? Mas eu vejo que ela vai se atirar, ela vai se jogar, ela vai permitir ter essa abundância de sentimento com você. O que ela está sentindo, ela vai permitir que flua. Vejo alegrias para você em relação a essa pessoa, as coisas andando, o caminho de vocês abertos, tá? Vejo vocês realmente vivenciando com essa pessoa um período de amor, um período de paixão. Veja essa pessoa aqui, é uma pessoa que ela vai tomar ação, ela vai te procurar, vai te mandar mensagem, essa pessoa te vigia. Vocês vão sim se permitir vivenciar o amor. Só que essa pessoa é um pouco ciumenta, tá, gente? E isso trava ela, a pessoa fica com medo também de arriscar. Essa pessoa aqui, eu vejo ela vindo com alegria, com mais leveza, e com isso o amor acontecendo entre vocês. Vocês iniciando um relacionamento com uma harmonia, com uma paz, entendeu? Veja essa pessoa aqui muito apaixonada por você, se permitindo vivenciar essa relação com você. Essa amizade aqui vai virar amor, tá? Pode tranquilizar seu coração. Essa pessoa está afim de você, só que cada um demonstra de um jeito, né, pessoal? Essa foi a opção 3 do Paiogun. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você ver os vídeos completos, tá bom? Participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas via WhatsApp. Preço simbólico, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Opção 4, Orixá Exu. Salve, Orixá Exu. Bom, opção 4, Orixá Exu, para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Revelação urgente para a sua vida amorosa em relação a essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, traz energia dessa pessoa para cá, puxei a toalha de novo. Qual é a revelação urgente dessa pessoa aí? Mentaliza essa pessoa. Vamos ver? Você nunca teve nada com ela. Qual é a revelação urgente para vocês? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Revelação urgente para a sua vida amorosa com a pessoinha que você trouxe aqui. deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu aqui a opção 4, Orixá Exu, qual é a revelação urgente para você? Essa pessoa aqui, gente, apesar de ser uma pessoa orgulhosa, de ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva, uma pessoa meio mandona, veja essa pessoa se permitindo vivenciar esse amor com você. Essa pessoa estava com medo, tá, pessoal? Porque essa pessoa sofreu muito. E agora eu vejo essa pessoa querendo seguir um novo caminho, querendo uma mudança. E você está trazendo essa mudança para essa pessoa. Essa pessoa está nos seus caminhos, sim. Eu vejo vocês tendo uma surpresa, se envolvendo com essa pessoa, você iniciando um relacionamento com essa pessoa, tá? Uma estabilidade acontecendo, essa pessoa se permitindo a ter um compromisso com você. Eu vejo um êxito para você e essa pessoa. Eu vejo vocês com capacidade de solucionar tudo, você escolhendo o melhor com essa pessoa. Vai ter relacionamento, tá? Início de planos em prática entre você e essa pessoa. Sorte, muito desejo, relacionamento acontecendo. Se a pessoa te acha uma pessoa leal, te acha uma pessoa incrível, uma pessoa ideal para ficar ao lado dela. Muito desejo aqui, tá, gente? Essa pessoa vai te surpreender. Veja essa pessoa trazendo uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz. Vejo tudo isso acontecendo com muita rapidez. Essa pessoa se comunicando e concretizando o sonho dela que é ter você. Essas são as revelações para a sua vida urgente, né? Revelações para a sua vida amorosa. Gratidão, deixe o seu like, deixe o seu nome para a corrente de oração, o nome das pessoas que vocês gostam, tá? Para a gente fazer acontecer mais rápido, né, gente? Não custa nada rezar, né? Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Esse é o canal Enigma do Oriente. não custa nada não não custa nada ou não